Mas na época talvez era só areia que foi compactada e acabou virando as pirâmides. Essa, no meu caso, é uma das maiores hipóteses que pode ter sido realmente criada ali, feito para criar as pirâmides. Não sei se vocês já pararam para pensar em relação a isso, mas se você já parou para pensar, comenta. Ou se nunca pensou sobre isso, comenta. Poxa, comenta aí também, pois é muito importante a sua participação. Então, isso no meu caso é uma hipótese. Poderia ser isso. Porque a gente vê muito bloco feito prensado. Vai prensando o bloco e vai fazendo. Mas nas pirâmides para poder fazer com aqueles blocos daquele tamanho, não era praticamente impossível levantar aquilo, um ser humano levantar. Só que tem essa teoria que ia arrastar por não sei quantos quilômetros e tal. Tem toda aquela teoria. Mas pare e pensa, se estivesse usando só areia e algum outro componente argiloso da época, automaticamente, na base da pressão, socando, eles conseguiriam fazer as pirâmides. Então, talvez eu esteja errado, mas vocês podem ver que nas pirâmides tem o local como se fosse realmente as pedras. Mas talvez aquilo não é realmente uma pedra, talvez aquilo são moldes onde as tabas ficaram. As tabas ficaram ali e até mesmo, talvez eles conseguiram abrir as pedras, porque tem pedra que quando pega a pedra e bate nela, não sei como que eles fazem, eles tem uma forma de fazer. Bate na pedra, a pedra abre no meio. E pega aquela outra parte, bate, ela abre mais outra parte. Então, fica aquela parte do meio. Tipo aquelas pedras que o pessoal usa no muro, por exemplo. Então, as pedras que o pessoal usa no muro, que elas são... Partidas. Tudo certinho. E vai colocando no muro. Aí você olha e está lisinho. Mas, segundo informações, tem pedras daquelas que não é máquina que corta. É pancada. Bata pancada, abre. Ela vai fatiando assim os pedaços das pedras. Então, vai que naquela época eles faziam isso. Porque tem muitas pedras aí que são feitas daquela forma até hoje. Os caras, não sei se vocês já viram, mas umas pedras que o pessoal usava antigamente. Não sei se nenhum ouro preto que tem delas também, aqui na cidade também tinha. Umas pedrinhas quadradinhas assim, de pedra, que colocava no chão. Aqui não era a máquina que fazia. Aqui eram as pessoas que pegavam a talhadeira, batia e ia quebrando ela ao ponto dela ficar tudo quadradinha. Então, quem sabe naquela época eles não fizeram isso para poder fazer as formas. Então, tipo assim, gente. É um assunto muito... Ixi, acabei lavando as vasilhas e tudo. Olha que maravilha. É um assunto muito relativo, mas tudo isso, eu não estou falando com a base só nisso. Apenas estou conversando com vocês algo que muitas coisas na vida a gente deve questionar e não aceitar apenas uma opinião. É a mesma coisa, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, vai fazer uma construção, ele pergunta vários pedreiros sobre orçamento, não é? Ou seja, faz uma pesquisa baseada no que realmente estão fazendo naquele momento e o melhor preço. Não é mesmo? Então você vai ter ali outras respostas, não é a mesma. Ou se for respostas parecidas, ou seja, valores parecidos, você já tem noção que o orçamento está dentro do padrão. Agora, quando você, por exemplo, faz uma pesquisa e realmente é totalmente exato aquilo e tal, mas peraí, por que é exato? Então, se é exato, quer dizer que as pessoas pensavam completamente de forma exata? Então, é um pouco complicado, porque quando a gente para para pensar assim, será que outras pessoas nunca o questionaram? Nunca pensaram em relação a isso? Se realmente era isso, então dá para ver que às vezes não teve outro questionamento. Aquilo foi o que aceitaram e pronto. Então, é muita coisa, gente, é muita coisa, muita coisa mesmo. É a mesma coisa que a questão do lote, tem o lote ali, né? E eu procuro o quê? Limpar ele de vez em quando, tem gente que às vezes acha ruim, que está sujo e tal, mas é uma situação que a gente limpa e depois nasce bastante mato, né? Mas isso também é viável por outro lado, né? É viável pela questão que o terreno, ele é fértil, é um terreno bom para plantar coisa. E isso daí é bem bacana, isso é legal. Plantei lá agora abóbora, plantei lá também mamão, bora ver se vai para frente, né? Se vai para frente, bom demais na conta. Mas então, gente, é isso, o canil já está limpo, a pia já está limpa, vou preparar ali alguma coisa para comer. E boas, né? E quem quiser falar mais em relação a esse assunto, comenta aí. E uma coisa interessante também, olha que legal, até agora a bateria aguentou a câmera, né? Pelo visto, não está gravando? Olha, ainda está gravando, rapaz, será que alguém assistiu esse vídeo até agora? Se alguém assistiu esse vídeo até agora, comenta aí, pois é muito legal saber que você acompanhou até agora, beleza? Gosta de vídeo longo? Comenta aí, pois é importante também saber se você gosta e curte, curte, né? Vídeo longo. Agora, gosta de vídeozinho curto, vídeozinho de um minuto? Vai, 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 tá cansada? Não está querendo pegar hoje, não. Mas então, gente, é isso, mete um like e se inscreva no canal se não é inscrito e dá uma olhada aí. Pouca gente acredita que vai receber esse vídeo, esse conteúdo, mas se você recebeu, parabéns. Então merece o seu like, tá certo? E não esquece não, comenta no link abaixo, assista o vídeo lá, que eu comentei aqui. E comenta lá, vim pelo Cães Brasil, isso daí ajuda muito o canal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aô, índio, a chuva, índio. Bora. Vem, vem, vem. Bora. Vem, Jú. É chuva com força. O cachorro está lá no lote. Daqui a pouco a Débora está chegando, é a chuva. É chuva com força. É chuva com força. Uhul. Uhul. Tá doidinho, né, água? Oi. É água com força, hein, índio. Olha. O cachorro está tudo lá, do outro lado. Ah, não é bom que está sequinho. Bora, bora. A Débora está chegando e ainda chuva, ainda tem jeito aqui, ó. Eu vou graba, daqui a jeito. Oi, é. Vou abrir aqui que aí, Guilherme, entra aqui com o carro. Para você ver como é que vai descer nessa lama. Descer nessa lama aí, o bicho pega. Aí o Lambreca, a menina, tudo É chuva com força Ficar aqui esperando Deixa o portal aberto, que aí já entra com o carro Pode entrar Entra aí, moço Entra aí, moço Vai, safado A enxurrada tá forte, menino A enxurrada tá forte, negão Você tá doido Só a enxurrada Nossa, delicadeza Cadê a senhora, cadê a dona Vem dona Corre lá pra dentro Daqui é Jay No naipe Oi, como tá chama? Só virar pra lá Cadê o carrão? Essas duas aqui Não, tá doado aí Opa Falou, meu querido Alô, Deus abençoe Deve dar de dentro de terra Não, tá doado aí Esse último, ó Eu sempre falo, não tem pau Eu falei assim, o Eder tá chegando Esse chegando que nunca chega Eu falei, ué, lascou Isso aí vai subir, não? Não Nada disso aí? Não Eu falei assim, eu vou deixar aberto Esse portão aí Que aí ele já entra De carro Achei que ele entrou de frente Mas é porque Que aí ele já chega Com o carro e já entra Você viu lá fora a enxurrada? Como é que você fala? Tá doido? Passando aquela enxurrada lá Arregaçava nós tudo E aí, amor Como é que tá aí o hang Eu posso terminar já Aí é o tropeiro que você queria Feijão tropeiro Ó, no naipe Feijão tropeiro Não, arroz, né? Feijão, menina Isso é feijão? Ah, não Arroz é esse, né? É porque você quis o arroz de festa É isso E o arroz branco é esse O trem ali parece que ficou pronto Olha o resto da carne Tá daqui a dia Chega a estar estramando Aí tá show, menino O arroz que... Tá lá no jantarmos? É Coloca em cima aí Pra não pegar gordura Segura, tá? Cuidado com essa faca A mole agora Ela tá daqui a jeito Segura Mais? Tô se gostando Oxi Viu? A carne chegou a gritar Vem Ó, tá Já Cuidado com o dedinho Oi, velho Você acabou de amolar? Oi, velho Uma passada já corta, não corta? Corta Ó Olha Esse afiador aqui, gente Amolador e afiador Pensa num bicho bom Quem tem um desse aí, comenta Quem não tem Dá um jeitinho e compra O trem é bom Vale a pena Você tá doido Só tem que tomar cuidado Inclusive quem, às vezes, corta Com um corte sentido à mão Né, amore? Eu, ué Se vacilar Corta tudo A gente, mulher, tem o hábito de cortar com as coisas assim na mão Palfa, tomada É, e vai brincando com essa faca E aí? E aí, pra vocês que eu falando aqui Eu vou cortar a mão É porque ele põe tudo na tábua e vai cortando Com certeza Se vacilar, o dedo vai junto Então é isso, gente Mete um like Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham assistido Todos aí, né? Que foram vários Na sequência Agora a gente vai jantar E boa É isso aí Forte abraço E te espero no próximo vídeo Tchau, tchau